Sabe por que passo e finjo que não te vejo Bloquear tua cara é hoje o meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Não te dei abertura, então não vem de confiança Não vem me rotular, não caibo em caixa direito E me respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça Eu quero que tu vá Parar de tomar conta da minha vida e vai Aonde já se viu, hoje eu tô tipo todo Quero que tu vá Parar de tomar conta da minha vida e vai Aonde já se viu, hoje eu tô tipo tolerância zero Não te tolero Sabe por que passo e finjo que não te vejo Bloquear tua cara é hoje o meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Não te dei abertura, então não vem de confiança Não vem me rotular, não caibo em caixa direito E me respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça Eu quero que tu vá Parar de tomar conta da minha vida e vai Aonde já se viu, hoje eu tô tipo tolerância zero Eu quero que tu vá Parar de tomar conta da minha vida e vai Aonde já se viu, hoje eu tô tipo tolerância zero Não te tolero Sua porra pega, hein Aonde já se viu, hoje eu tô comена um bom de tempos